O que quer comer um bichinho de mão? Não adianta, não adianta não. Vambora lá. Vai embora. Vai embora. Falaram em comer ele. Tchau. Aquele de preto lá tá com gracinha dentro da água. Mas que é bom, olha. Isso é bom demais, cara. É? Isso tá dando bobeira. Isso no olhinho de coco. Jacareço não, Jacareço. O olhinho de coco na bacia, isso é bom demais. Tem um saco lá. Isso aí do papo amarelo. É verdade. Isso aí dá 10 quilos. Vai pra cá. Isso aí também é um parcaruco. Vai pra cá. Olha, filho. Já tá com uma pedra. Olha lá. Olha lá. Ele tá paradinho, né? É tipo... Olha. Tem 21. Tem 21. Cadê? Nossa. Aquele um efeito. Não está dentro. Ao outro efeito. Tem 22. Tem 22. Tem 22. Tem 23. O ano que tem 23. E 22. 26. 22.